E a gente acaba não se dando conta da quantidade de tempo que passou e que a gente nem percebeu. Eu acho que isso tem muito a ver com a gente gostar de estar na nossa zona de conforto. Pra quem me acompanha lá nos stories, vocês viram que eu tô no Brasil. E é muito doido, porque eu tô aqui há 10 dias e parece que eu já tô aqui faz um ano. E isso me fez parar pra pensar em algumas coisas que eu queria dividir um pouquinho com vocês. Bom, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho pra receber as notificações de quando os nossos vídeos entram no ar. Eu acho que às vezes a gente não para pra pensar como a gente coloca a nossa vida num piloto automático. Às vezes a gente acaba entrando na onda da nossa rotina e das coisas que a gente precisa fazer. E aquela coisa de levar um dia depois do outro. Sempre mais ou menos tudo com a mesma carinha, do mesmo jeitinho. E acaba que os nossos dias vão passando, o tempo vai passando, a vida vai passando. E a gente acaba não se dando conta da quantidade de tempo que passou e que a gente nem percebeu. Nesses 10 dias aqui no Brasil aconteceu muita coisa. E dá aquela sensação de que você viveu muita coisa em pouco tempo. Normalmente a gente tem essa sensação quando a gente vai viajar, que a gente sai da nossa rotina e a gente faz coisas diferentes. E isso me colocou muito pra pensar. Como a gente tem essa tendência muito forte a entrar numa rotina, a deixar a nossa vida num piloto automático, sem perceber a quantidade de possibilidades que existem em volta da gente. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de rotina. Eu gosto de saber o que eu vou fazer naquele dia. Eu gosto de me programar. Eu gosto de ter o dia mais ou menos no meu controle. Mas esses últimos dias aqui me provaram que às vezes é muito gostoso a gente sair da rotina e deixar com que os imprevistos aconteçam e que isso traga possibilidades e coisas novas pra nossa vida. Eu acho que eu já comentei aqui em algum vídeo com vocês de que eu sou uma pessoa muito controladora. Eu gosto muito de controlar e ter as coisas sempre do meu jeito. E pra mim sempre foi um desafio muito grande lidar com imprevistos, lidar com coisas que saiam do meu controle. Hoje em dia, com relação a isso, eu sou muito tranquila, eu sou muito sossegada. Porque eu aprendi que muitas vezes é nesse descontrole, é na imprevisibilidade que a gente acaba vivendo coisas muito incríveis. E aí no meio desse pensamento todo, de todas essas coisas, surgiu uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Quando é que foi que foi a última vez que vocês fizeram algo novo pela primeira vez? Eu acho que isso tem muito a ver com a gente gostar de estar na nossa zona de conforto. É gostoso a gente conseguir fazer as coisas que a gente sabe fazer, as coisas que a gente já se sente confortável em fazer. Só que é exatamente fora da nossa zona de conforto que coisas muito maravilhosas acontecem. Às vezes fora da nossa zona de conforto existe sim um quê de sofrimento, um quê de ajuste, de adaptação. Mas quando a gente passa por esses desafios e por essas coisas que estão fora da nossa zona de conforto, a gente acaba ampliando as nossas possibilidades. E pra mim, quando a gente faz alguma coisa que tá completamente fora da nossa rotina e fora do nosso piloto automático, o que acontece é que a gente tem a tendência a viver muito o momento presente. Porque aquilo é tão diferente, aquilo é tão fora do que a gente tá acostumado, que a gente vivencia aquelas experiências, que a gente tá lá naquele momento. E a sensação é de que o tempo é mais longo mesmo, porque a gente tá presente no momento. A gente não tá com a nossa cabeça avoada pensando em coisas que a gente precisa fazer ou pensando em coisas que a gente deixou de fazer. A gente tá vivendo aquilo que tá acontecendo naquele momento. E aí a sensação é que às vezes você pensa no que você fez há dois dias atrás e parece que aquilo faz um mês que aconteceu. Eu acho que essa sensação que a gente tem de quando a gente tá fazendo coisa nova, eu acho que a gente pode trazer essa sensação pra quando a gente tá fazendo as coisas automáticas do dia a dia. A gente só precisa prestar atenção nessas coisas que a gente tá fazendo pra que a gente consiga fazer elas de verdade e não nesse piloto automático maluco que é a nossa rotina. E por um outro lado, eu acho que também a gente tem que começar a se desafiar a fazer coisas novas. Aquela coisa que você sempre sonhou em fazer ou teve vontade de fazer, de você se arriscar e você ir lá e tentar fazer. Porque eu tenho certeza que nessa coisa nova, que nessa coisa diferente que você vai fazer, você vai descobrir um montão de coisas que você nem imaginava. E essas coisas novas podem despertar sentimentos em você que às vezes eles estavam lá soterrados ou escondidos ou que eram sentimentos que você não entrava em contato há muito tempo. E eu acho que é muito importante a gente conseguir experienciar essas coisas diferentes pra que a gente consiga ampliar a nossa visão de mundo, ampliar as nossas possibilidades de vida. Porque se a gente continua vivendo esse piloto automático, e a gente continua vivendo essas coisas óbvias e tão naturais pra gente no dia a dia, a vida começa a ficar muito chata e começa a ficar uma mesmice muito sem graça. E hoje eu vim trazer pra vocês esse desafio. Tenta fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguma coisa que você tá querendo muito fazer e que você não faz há muito tempo. Alguma coisa que vai te tirar da rotina. E se você fizer alguma dessas coisas, comenta aqui embaixo pra mim, divide comigo, divide lá nas suas redes sociais, os seus stories, o seu Instagram e me marca lá pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso que eu vou amar saber o que vocês estão fazendo. E quem sabe essas coisas também não me dão umas ideias de coisas diferentes que eu possa fazer. E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau!